Irmã Maria José, aqui estou eu, Neuza França, atendendo ao seu pedido para que gravasse algumas músicas, algumas composições minhas, para que a senhora tocasse de vez em quando, matando assim as nossas saudades. Saudades essas que são suas, mas que são muito minhas também, pois este curso me aproximou demais das queridas irmãs da Congregação de Maria Auxiliadora. E o carinho que eu devoto a todas vocês é um carinho muito particular e todas vocês estão muito no meu coração e nas minhas preces sempre estarão. Então, vamos iniciar com as três valsas seresteiras. Eu tenho meia dúzia delas, mas não vou cansá-la tanto, irmã querida, com tantas músicas. Vamos começar, então, com três valsas seresteiras. Eu vou emendando uma na outra. Número um, número dois e número três. Música 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 José, agora atendendo a mais um pedido seu, pelo seu entusiasmo demonstrado com o indo à Brasília, eu vou executá-lo, então, neste momento. E aí E aí Irmã Maria José Agora, para variar um pouco, isso não pode ser uma gravação só de minhas composições, nem fica bem. Eu, então, para valorizar a gravação, vou executar o profedito de bar e, em seguida, a berceuse de custódio Góes. Essa berceuse é de autoria do meu ex-professor, falecido já há cerca de 15 anos, professor custódio Góes, cujas composições são lindas, são chopinianas, agradáveis, melodiosas. E esta, em particular, é muito cara, porque ele gostava muito da minha interpretação desta música e eu conservei-a sempre, mais ou menos, em dedos até hoje. E, assim, é uma música que eu gostaria de deixar registrada nessa gravação. Então, repetindo, tocarei o sofedito de bar, isso é para esquentar os dedos. E, em seguida, a berceuse de custódio Góes. 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 Irmã Maria José, desculpe tomar tanto o seu tempo com esse piano todo. Mas, enfim, é um pouquinho da minha pessoa, através dos meus dedos, dedicado à nossa amizade. Então, agora, terminando, eu achei por bem colocar a gravação em disco do Sino de Natal, pela menina que já lhe falei, que, ao tempo em que foi feita a gravação, ela deveria ter uns 13 anos. A Ana Shirley, que é uma menina, uma soprano, que mora aqui em Brasília. Pois bem, essa gravação será, então, regravada para esta fita. E, diga-se de passagem, a gravação em disco, pela Odeon, não foi muito do meu agrado. Porquanto, a orquestração que foi feita não obedeceu exatamente as modulações que eu imaginei quando compus a música. Por esse motivo, eu já vou avisando que a gravação não está muito do meu agrado. Mas, enfim, é uma recordação que ficará para a senhora, sempre que desejar ouvir, o Sino de Natal, com a vozinha delicada da Anne Shirley. E, então, vamos ouvi-la. Blem, 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 repicou longe o sino Jesus, menino, acaba de nascer Blem, 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 responde o outro sino É o coração a bater Natal de paz Natal de luz Cintilar no céu Uma estrela Que envolve tudo em fé e amor Feliz Natal Feliz Natal Mensagem de tênor universal Blem, 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 repicou longe o sino Jesus, menino, acaba de nascer Jesus, menino, acaba de nascer Blem, 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 responde o outro sino É o coração a bater Blem, 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 repicou longe o sino Jesus, menino, acaba de nascer Blem, 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 responde o outro sino É o coração a bater Como a senhora pôde observar, irmã Maria José A voz da menina é agradável, é gostosa de se ouvir E nessa época, eu não estou bem certa se teria 13 ou 12 anos Mas eu penso que teria talvez uns 12 anos Ainda menina, portanto, né? Mas a senhora deve ter também observado que a gravação não está 100% Inclusive eu não estava presente a gravação, porque foi feita em São Paulo E eu estava aqui em Brasília E houve um telefonema da Odeon para mim, pedindo autorização para que fosse gravada a música E eu confiante em que a garota soubesse cantar Porque realmente ela cantava direitinho aqui comigo E, afinal de contas, lá não aconteceu a mesma coisa Porquanto houve um trecho até que a senhora deve ter notado Mensagem de ternura universal Que ela fez um ralentado, exagerado Que não caberia ali Mas coisa de criança resolveu fazer assim E saiu completamente fora do caráter que eu desejaria que a música tivesse Mas isso não vem ao caso Só um detalhezinho Mas a orquestração não obedece as modulações Que a partitura de piano, que a senhora tem em mãos, obedece Portanto, a senhora, como musicista excelente que é Vai notar isso E eu deixo aqui, então, o meu protesto à gravação A senhora verá que eu tenho razão E, bom, irmã, aqui fica, então, o meu até logo Porque, de acordo com a música que as irmãs todas cantaram pra mim Não se deve dizer adeus, e sim até logo, né? Porque, claro, que nós nos veremos muito em breve Quem sabe aí em Belo Horizonte Ou quem sabe mesmo aqui, de novo, numa próxima oportunidade Então, irmã, fique com Deus, como sempre há de ficar E aqui estarei eu à sua disposição Para qualquer pergunta, qualquer carta Qualquer pedido de informação sobre música Estarei sempre às suas ordens Com uma amiga que muito lhe quer Então, e outra coisa, não deixe-me escrever, hein? Estou aqui aguardando suas notícias E querendo saber o fruto do nosso trabalho, do nosso curso E, aliás, eu tenho certeza que muita coisa boa De acontecer de agora por diante Não que o meu curso tenha sido bom Bom, isso não é um alto elogio Mas é que a sua dedicação foi tão grande E eu fiquei tão entusiasmada com o seu próprio entusiasmo contagiante Que eu fico até satisfeita em poder pensar Que o nosso trabalho conjunto tenha dado bons frutos Eu estou certíssima disso Portanto, qualquer festinha sua no colégio Qualquer realização Não deixe de me mandar um cartãozinho a respeito Um programa Uma cartinha Que eu aqui ficarei felicíssima De ficar sabendo e acompanhando de longe o seu trabalho E assim que voltar a Brasília Não deixe de me procurar E eu também, quando for a Belo Horizonte Também terei muita satisfação de vê-la Quem sabe a Belo Horizonte, Campos ou Rio Porque as irmãs, de vez em quando, mudam de lugar Mas seja onde for o lugar Nós estaremos unidas pelo pensamento Pelo espírito e pelo coração Então, até logo, irmã Maria José Amém 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 31 de julho de 1943 31 de julho de 1978 25 anos Dona Neuza, querida amiga Cantando, participamos de sua felicidade Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Doas e do Graças Se foram Outros de três se cumprirão A vida É ruta Como a fã Sobe a Deus Com What do Sol Are you Dona Neuza, Cristo nos disse Vós sois a luz do mundo E eu lhe digo nesta ocorrência de praça e felicidade A senhora é o anjo de luz de sua família A lâmpada que ilumina e aquece os corações de seu esposo e filho E onde há luz, há alegria, há música, há canto Oferecemos-lhe uma página bíblica, comparando-a à mulher forte do Evangelho Provérbios 31, 10 a 31 A mulher forte, quem a encontrará? É como um tesouro que vem de longe, dos últimos confins da terra Nela confia o coração de seu marido e nunca lhe faltará o ganho Ela lhe fará o bem e nada de mal em todos os dias de sua vida Ocupa-se com a lâmpada e o lino e trabalha com a destreza de suas mãos É como o navio do negociante que traz de longe o seu pão E levanta-se quando ainda é noite e distribui o alimento por seus domésticos E os viveres por suas criadas Procura um campo e compra-o Planta uma vinha com o ganho de suas mãos Singe seus rins de força e torna fortes seus braços Experimenta e vê que seu negócio é bom E sua lâmpada não se apagará à noite Deita suas mãos em trabalhos rudes e seus dedos pegam no fuso Abre sua mão ao necessitado e estende seus braços ao pobre Não receará para sua família os rigores do frio e da neve Porque todos os seus domésticos têm roupa em abundância Fabricou para si um manto espesso Vestiu-se de linho finíssimo e de púrpura Seu marido será ilustre quando se assentar às portas da cidade com os anciãos da terra Terce uma túnica de linho e vende-a E entrega um cinto ao negociante cananeu A força e o decoro são seus adornos E risonha verá o seu último dia Abre sua boca com sabedoria e a lei da clemência está em sua língua Examine as verezas de sua casa E não come o pão na ociosidade Levantam-se seus filhos e proclamam-a de Tosíssima Seu marido também a inofeceu, dizendo Muitas filhas ajudaram riquezas Tu excedeste a todas A graça é enganadora e a formosura é vã Mas a mulher que teme o Senhor Essa é que será louvada Dai-lhe o fruto de suas mãos E suas obras a elogiem às portas da cidade Dona Neuza Sinta todas as filhas de Maria Auxiliadora Unidas a senhora nesse dia feliz Um abraço muito especial de irmã Maria José Agora um pedido para não perder o costume Devolvo esta preciosa fita Para que a senhora faça o grande favor De gravar as outras três valsas ceresteiras As três primeiras têm sido muito apreciadas Além disso, pediria, se possível A gravação do disco que a senhora nos indicou E que não existe para comprar Guia da Orquestra para os Jovens Por tudo, fico-lhe imensamente agradecida A leitura bíblica foi feita pela minha irmã Orlinda Irmã Orlinda Que a senhora não conhece Mas que ela tem o prazer de conhecê-la Através das informações Que nós temos podido dar da senhora Irmã Elça também lhe dirá uma palavrinha Rápida Porque as portadoras já estão de saída Parabéns, Dona Neuza Votos de muitas felicidades Para a senhora E para todos os seus Esses são os votos De Irmã Elça e Sete Câmara E os votos de Irmã Orlinda Irmã de Maria José Que Deus abençoe a senhora E a toda a sua família Gostei demais das suas músicas E espero ansiosa as outras três Adeus Até Quando ele quiser Caríssima Irmã Maria José Linda Linda a música cantada em homenagem As minhas modas de prata Pelas queridas irmãs de Maria Auxiliadora Bem como suas palavras Tão expressivas E a paz no evangelho Sobre o valor da mulher forte O que chegou mesmo a me comover Até as lágrimas Rogo-lhe, pois Transmitir a irmã Orlinda Que espera ainda ter a felicidade De conhecer pessoalmente Bem como a querida irmã Sete Câmara Elça Sete Câmara Pela gentileza de suas palavras A mim dedicadas Fiquei realmente Feliz Satisfeitíssima Alegre Com o coração em festa Com essa homenagem Tão expressiva Tão sincera Tão autêntica Do fundo do coração De todas Minhas amigas Minhas irmãs Muito queridas E Terminando então Prometo O que eu vou cumprir agora Mais três músicas Ao final das quais Seguir-se-á A gravação Do guia da orquestra Para os jovens Gravação essa Que está esgotada E que a irmã Me pede Aqui nessa mesma Fita Que faça Então Para o seu arquivo E para que seja divulgada Convenientemente Aí na sua escola Entre as moças As jovens Que tanto necessitam Dessa apreciação Bem feita Como é realizada Na gravação Referida por mim Então Eu vou fazer o seguinte Como naturalmente A fita Não deverá ser muita Para tanta gravação Gravação tão longa Que é Eu não vou cansá-las Com tanta música Minha não Eu vou fazer o seguinte Ao invés das três Valsas celesteiras Que estão restando Eu vou Eu vou tocar As minhas duas últimas Composições Uma delas Referindo-se A criança Ao dia da criança Que agora Proximamente A 12 de outubro Será comemorado E chama-se Criança Botão em flor E a outra Uma música Que eu preparei Há poucos dias Para Compor um dos quadros Do meu festival Anual Que deverá se realizar Em dezembro Chama-se Astronautas Com as estrelas Essa música Será É um quadro Que será cantado Realizado Dançado Apresentado Pelas crianças As menorezinhas Do meu curso De iniciação musical De 4 e 5 anos E eu estou com um encanto Muito particular Por essa música Com muita esperança De que o resultado Seja bom Então Eu tocaria Essas duas músicas E Noutra gravação Para o futuro Quem sabe Eu teria a oportunidade De tocar As outras 3 Valsas Cereceiras Que são por demais Longas E talvez Talvez não interessem Tão de perto Como essas duas Últimas composições Minhas Mais recentes E que Talvez seriam Mais interessantes Para as irmãs Inclusive Quem sabe Também incluírem Em seus repertórios Aí Com as alunas Muito bem Então Vamos a elas Criança Botão em flor Música e letra De Neuza França Cada dia que passa Um degrau a vencer Tudo é novo e tem graça Nossa vida é aprender Como a flor do jardim Foi botão ao nascer Nós também te espantamos Pra beleza trazer É brincar É cantar É sorrir Descobrir Tantos mundos De amor E emoção É viver É viver Construir O porvir Com afeto E um bom coração Cada dia que passa Um degrau a vencer Tudo é novo e tem graça Nossa vida é aprender Como a flor do jardim Foi botão ao nascer Nós também te espantamos Pra beleza Pra beleza trazer É brincar É cantar É sorrir Descobrir Tantos mundos De amor E emoção É viver É cantar Construir O porvir Com afeto E um bom coração Salve Salve A criança Do Brasil A esperança A criança Astronautas Com as estrelas Música e letra De Neuza França Astronautas Nós somos todos E no espaço Vamos voar Descobrindo Não no céu Outros planetas Nosso foguete Passa depressa Corre no ar E os amigos Lá na terra Com as lunetas Vão procurando Mas não conseguem Nos encontrar Astronautas Nós somos todos E no espaço Vamos voar Descobrindo Não no céu Outros planetas Nosso foguete Passa depressa Corre no ar E os amigos Lá na terra Com as lunetas Vão procurando Mas não conseguem Nos encontrar E a coisa E a coisa mais linda Do mundo É quando as estrelas nos beijam Brincando com a gente, dançando com a gente Num baile à luz do luar Pulando com a gente, rodando com a gente Fugindo com adeus lá no ar Astronautas, nós somos todos E no espaço vamos voar Descobrindo lá no céu outras planetas Nosso florente passa depressa, corre no ar E os amigos lê da terra com as lunetas Vão procurando, mas não conseguem nos encontrar Irmão Maria José, as minhas distância Desculpas pela má qualidade da gravação Não com respeito ao meu marido, que ele é um ótimo gravador técnico Mas é que eu estou saindo de uma gripe A senhora pode sentir que a minha voz está até um pouco rouca E não estou boa para cantar Mas eu não queria deixar de fazer a gravação De modo algum, atendendo ao seu pedido Tão insistente e tão gentil De modo que aí vamos levar em conta Não a minha voz, que está ruim, sinceramente Inclusive, houve um enganinho ou outro Talvez na letra, letra essa que eu vou mandar Juntamente com a melodia escrita Para que a irmã possa aproveitar caso deseje Mas o principal, no caso, foi que a música ficasse gravada Para que as irmãs possam repeti-la quantas vezes o desejarem E assim, dessa maneira, poderem aprender melhor A melodia com todos os seus detalhes Eu agradeço muitíssimo a gentileza de todas A atenção e até qualquer um outro dia no futuro Para a nova gravação de vocês Para mim ou minha, para vocês todas E um abraço muito grande para todas as irmãs da Associação Aliás, de Maria Auxiliadora E que me ouvem nesse instante Então, segue agora a gravação prometida Do Guia da Orquestra para os Jovens Muito grata mais uma vez